E aí, sentido saudades? Eu tô voltando agora de férias pra trazer pra vocês, né, o primeiro vídeo do ano, o primeiro vídeo de 2017 Uma lista com os 10 melhores filmes de terror do ano passado, pra gente saber, né, botar tudo em dia, colocar os filmes em ordem E 2016 foi um ano cheio de surpresa, né, mas também várias decepções, eu até quero fazer uma lista com os melhores filmes de terror de 2016 Eu também me surpreendi com as produções orientais que apareceram aqui nos cinemas brasileiros, né, apesar da distribuição um pouco mais limitada Mesmo assim, a galera tá fazendo um trabalho excelente e alguns filmes orientais apareceram na lista Então chega de demora, só não esquece de comentar no final do vídeo qual o seu filme de terror favorito, né, qual dessa lista foi o seu favorito para o ano de 2016, beleza? Começando com o nosso décimo lugar, Quando as luzes se apagam Filme de estreia do diretor David F. Sandberg, baseado no curta-metragem que viralizou em 2015 Lights Out é uma aposta de James Wan para trazer novos talentos pro gênero, com orçamentos modestos e possivelmente criar novas franquias Acompanhamos a história de Rachel, que teve sua infância assombrada por uma entidade que mora no escuro Anos depois, ela percebe que seu irmão pequeno também sofre do mesmo mal e resolve procurar ajuda pra acabar com essa assombração Com um roteiro bem simples e uma incrível atuação de Teresa Palmer, dá pra se divertir e se surpreender com o que eles fizeram entre a luz e o escuro Um destaque só pra cena do cara Em nosso nono lugar, Hush, A Morte Houve Mike Flanagan carrega uma bagagem notável de direção e edição no terror Com filmes como Oculus, O Sono da Morte ou Ije, A Origem do Mal, entre outros Nesse suspense de invasão domiciliar, uma escritora surda se isola numa casa para viver uma vida tranquila Quando se depara com um assassino mascarado tentando entrar na casa Esse é um daqueles filmes obrigatórios no Netflix, com produção de baixo orçamento Mas um suspense de altíssimo nível Terror psicológico que desconstrói o gênero slasher e te entrega um assassino sem amarras Inclusive, essa é uma das melhores entradas de vilão que eu consigo lembrar Oitavo lugar, Águas Rasas Um retorno importante para os filmes de animais assassinos Que quando envolve tubarões é meio que zoado, uma categoria bem bizarra Mas esse é um filme bastante decente Blake Lively interpreta Nancy, que tá tirando férias na América Central Enquanto surfava, acaba ficando presa numa rocha a 200 metros de uma praia deserta Ela precisa encontrar um jeito de voltar pra praia e pedir ajuda Enquanto tem um tubarão branco gigante rondando ela durante todo o tempo Um bom trabalho de computação gráfica, fotografia, imagem subaquática e suspense no filme de tubarão memorável Sétimo lugar, A Sombra do Medo Ou Under the Shadow, como tá lá na Netflix, você também pode assistir lá É um filme de terror com produção britânica, mas a direção é iraniana É uma espécie de babaduque, só que do Oriente Médio, sabe? Muito bem desenvolvido A gente assiste o drama de uma mulher que foi impedida de continuar os estudos E tá cuidando da família da filha pequena Enquanto seu marido, que é médico, precisa ir pra um posto numa região de guerra Com o tempo, a ameaça iminente de ataques de bombas Coloca todo mundo do prédio em estado de alerta Mas ainda quando eles acreditam estarem sendo assombrados por um Jim Não é um filme pra todo mundo, porque ele cozinha bem devagar Mas faz um trabalho excelente correlacionando as críticas de como as mulheres são inferiorizadas Naquela cultura, privadas da sua liberdade Além do medo das bombas E tudo isso sintetizando pelas ações do demônio Jim Sexto lugar, o A Cloverfield Número 10 Segundo filme da franquia Cloverfield Começou lá com o incrível Found Fooders de 2008 Foi desenvolvido como um filme de super baixo orçamento Antes de ser adquirido pela Betty Robert A produtora de J.J. Abram O filme nos apresenta a Tim Shell Que após sofrer um grave acidente de carro É resgatada por Howard Um veterano que constrói um bunker para o fim do mundo E parece que o fim do mundo realmente chegou após um ataque químico nuclear Que deixou a superfície da terra inabitável Desconfiada dessa história toda Ela se junta com um outro sobrevivente para descobrir se Howard está falando a verdade E se o mundo lá fora é tão terrível quanto ele disse Um ótimo suspense com produção primorosa Atuação incrível com três atores maravilhosos E um final completamente explosivo Quinto lugar, O Lamento, The Wailing Filme de terror coreano com distribuição super limitada aqui no Brasil Mas que impressionou a crítica gringa em diversos festivais O misterioso senhor japonês se muda para um vilarejo coreano E mortes brutais começam a acontecer É então quando um policial meio desastrado está empenhado em desvendar esses assassinatos Mesmo que estejam cercados de elementos religiosos e folclóricos Esse filme ficaria facilmente no meu top 3 Se não fosse duas horas e meia de duração Que é a barreira que ele cria envolvendo tantos elementos folclóricos Narrativos, interpretativos e tal A produção, fotografia, atuação, tudo muito impecável Com destaque para algumas cenas bem macabras E a desorientação na montagem É um filme muito interessante para o gênero que foge completamente dos moldes ocidentais Em quarto lugar, A Bruxa Sucesso de crítica, mas nem tanto sucesso para a galera que acabou indo no cinema, né? A expectativa criada pelo Martin prejudicou bastante a mensagem do filme Mesmo assim não tirou o mérito dele de criar uma excelente mistura entre drama e terror de época Seguimos a história de uma família do século XVII Que foi expulsa do seu assentamento na Nova Inglaterra Enquanto com o abrigo ao lado de uma floresta Após meses de prosperidade, o recém-nascido da família é sequestrado por uma bruxa O que desencadeia uma série de desastres naquele ambiente A produção de baixo orçamento não impediu deles conseguirem uma ambientação incrível Roupas de época, luz natural, fotografia Num roteiro simples e muito eficaz A escalada dos problemas e o suspense criado é entregue por uma atuação memorável Tornando a bruxa um filme obrigatório para os amantes de cinema É com certeza um dos meus filmes favoritos de todos os tempos Em terceiro lugar, Invasão Zumbi Temos uma superprodução coreana que mistura Guerra Mundial Z com velocidade máxima Um pai leva sua filha para ver sua ex-mulher quando se deparam com o início do Outbreak Zumbi Após se reunir com um grupo de sobreviventes Eles precisam terminar a viagem de trem até uma cidade que conseguiu conter a epidemia Com personagens carismáticos e ação frenética Tanto em computação gráfica quanto em efeitos práticos Invasão Zumbi ou Train to Busan não abusa tanto da sanguinolência E foca mais no suspense criado pelas situações criativas de um trem infestado de zumbis Apesar do drama coreano se alternando entre as sequências de ação A construção é bem feita o suficiente para você se importar com os personagens Relevar os momentos de mentirada e se divertir bastante com a progressão do filme É um filme divertido para você ver com os amigos Em nosso segundo lugar, O Homem nas Trevas Prestem muita atenção no diretor Fred Alvarez Que retorna a sua parceria com a atriz Jane Levy Após o reboot do Evil Dead em 2013, né? Para nos trazer um suspense bastante original Um grupo de jovens delinquentes resolvem fazer um último grande furto Na casa de um veterano de guerra, velho e cego Acreditando que ele guarda uma pequena furtuna dentro de casa O que eles não imaginavam é que esse senhor não era tão inofensivo assim, né? E acaba prendendo os jovens na casa junto com ele Agora os jovens precisam encontrar uma forma de serem vivos lá Com ou sem o dinheiro Ambientes claustrofóbicos, momentos de grande tensão Planos de sequências, reviravoltas, revelações Um filme de produção modesta, mas ambicioso na sua direção Talvez um dos filmes mais memoráveis dessa lista E com certeza uma recomendação obrigatória Para qualquer fã do terror, suspense e invasão domiciliar Inclusive tem a nossa lista de filmes de invasão domiciliar Ele faz parte, tá? Quem quiser saber mais filmes desse estilo É só clicar aqui no card Agora, antes de falar do nosso primeiro lugar Eu queria citar alguns filmes que não entraram na nossa lista Mas merecem ser lembrados O suspense O Convite, que tá na Netflix Você pode ir lá assistir, muito bom Um outro suspense chamado Creepy Que estreou nos cinemas brasileiros Também recomendadíssimo aqui no canal O filme Green Room Que estreou só nos Estados Unidos Não chegou no Brasil Baskin, que fez muito sucesso em festivais Importante ser lembrado E Southbound Outro filme que fez muito sucesso em festivais Não chegou no Brasil E agora vamos para o nosso primeiro lugar Não poderia ser outro que senão Invocação do Mal 2 O mestre James Wan veio mostrar novamente Para o que veio no gênero, né? Emplaca mais um filme de sucesso Da franquia Invocação do Mal Que acompanha os casos do casal Ed e Lorraine Warren Dessa vez começamos a história Fazendo uma rápida ponta no horror em MTV Para depois viajar até a Inglaterra Num dos casos mais famosos da história Onde uma família acredita estar sendo assombrada Por um poltergeist Os atores Patrick Wilson e Vera Farmigan Entregam uma química muito poderosa Caracterizando o famoso casal nos cinemas A ambientação tá perfeita pra época Assim como os jogos de câmera Os planos de sequências Os sustos não são gratuitos E contrastam muito bem com os alívios cômicos Que o filme se permite ter Temos algumas novas assombrações Que aparecerão provavelmente outros filmes, né? Além de uma história bastante redonda E fácil de ser consumida Invocação do Mal 2 É entretenimento garantido E uma aula de como se faz filmes de terror Para as novas gerações E aí, você concorda com a nossa lista? Algum outro filme foi o seu primeiro lugar? Faltou algum outro filme aqui nessa lista? Que eu não sei Deixe aqui nos comentários a sua opinião Que a gente vai conversando E não se esqueça de curtir esse vídeo Se você quer ver mais dessas listas E também se inscrever no canal Pra saber dos próximos vídeos Tem esses outros dois vídeos aqui embaixo Se você quiser ver o vídeo mais recente do canal Se você ainda não faz parte do grupo oficial Lá no Facebook O link tá aqui na descrição também Muito obrigado até aqui Eu sou o Fernando Escom E até o próximo vídeo Valeu!